Hoje eu tô trazendo pra você o passo a passo dessa bolsa super linda, olha que charmosa, essa daqui é uma proposta de uma bolsa super maleável, toda feita em barbante com pontos baixos, mas se você quiser uma bolsa mais estruturada, você pode fazer essa mesma receita com fio de malha ou com fio náutico, que ela fica bem mais estruturada. Essa daqui ficou medindo 25 cm daqui até aqui, ficou medindo 18 cm daqui até aqui, e essa abertura ficou medindo 15 cm daqui até aqui. Eu espero muito que você goste e vamos ao passo a passo. E pra fazer essa bolsa eu vou utilizar barbante número 6 e agulha para crochê número 4,5. O ideal pro barbante número 6 é a agulha número 3,5, como eu quero essa bolsa com o ponto um pouquinho mais frouxo, porque fica melhor pra esse design de bolsa, eu vou utilizar a agulha número 4,5. Então, eu vou iniciar fazendo essa laçada aqui, prendendo o fio na agulha dessa forma, e agora eu vou fazer aqui um total de 12 correntinhas. Feito aqui as 12 correntinhas, eu tenho esse lado aqui desse cordão que se formou, e tenho aqui essa parte de trás. Eu vou virar o trabalho, tenho essa primeira laçadinha aqui, eu vou inserir a minha agulha nela, essa laçadinha aqui atrás, laço o fio, e faço aqui um ponto baixo. Venho aqui na próxima laçadinha, essa daqui, insiro a agulha, laço o fio, trago aqui pra frente, fazendo um ponto baixo. Venho aqui na próxima laçadinha, insiro a agulha dessa forma, faço um ponto baixo. Observa que a corrente fica toda livre aqui, eu vou tecendo os pontos nessa laçada atrás da corrente. E eu sigo fazendo um ponto baixo pra cada laçadinha dessa daqui, atrás da corrente, até chegar aqui. Chegando aqui no finalzinho, eu faço meu último ponto aqui nessa última laçada. Fica dessa forma aqui, agora eu viro o trabalho, faço uma correntinha, tenho esse ponto aqui, que é onde sai essa correntinha. Eu venho aqui no próximo ponto, insiro a agulha, passando pelas duas laçadas, faço um ponto baixo, faço um ponto baixo aqui no próximo ponto. E sigo fazendo um ponto baixo pra cada ponto da carreira de base até chegar aqui. Chegando aqui no finalzinho, eu insiro a minha agulha nessas duas laçadinhas aqui do último ponto, laço o fio, faço aqui um ponto baixo. Viro o trabalho, faço uma correntinha. Agora, eu tenho aqui esse primeiro ponto, vou pular ele, inserir a minha agulha aqui nesse segundo ponto. Insiro a agulha, passando pelas duas laçadinhas aqui em cima, faço um ponto baixo. E sigo fazendo um ponto baixo pra cada ponto da carreira de base até chegar aqui novamente. Chegando aqui no finalzinho, tem esse último ponto aqui, insiro a agulha, passando pelas laçadinhas aqui, laço o fio, faço aqui um ponto baixo. Viro o trabalho, faço uma correntinha. Esse primeiro ponto aqui, onde sai a correntinha, eu não vou tecer. Venho aqui no ponto seguinte, insiro a agulha, dessa forma aqui, faço um ponto baixo. Venho no próximo ponto, insiro a agulha, passando pelas duas laçadas, faço um ponto baixo. Vai ficando desse jeito aqui, e eu sigo fazendo carreiras de repetição, vindo e voltando, exatamente dessa forma aqui, até que eu fique com o comprimento aqui, medindo 18 cm a partir desse início aqui. Eu completei aqui os 18 cm, fiz um total de 28 carreiras, finalizei aqui com essa carreira de pontos baixos, agora eu vou contornar aqui, aqui e aqui também com pontos baixos. E pra isso, eu preciso fazer uma quina em cada ponta aqui. Então, eu já tenho aqui, nesse último ponto, um ponto baixo, faço uma correntinha, volto dentro do mesmo ponto, faço mais um ponto baixo. Fiz uma quina aqui. Agora, eu venho aqui, nessa próxima laçadinha, insiro a agulha nas duas laçadinhas, faço um ponto baixo. Venho aqui, nesse próximo ponto, insiro a agulha, passando pelas duas laçadas, faço um ponto baixo. Faço um ponto baixo aqui, passando pelas duas laçadas. Venho aqui, nesse próximo ponto, faço um ponto baixo. Observa que eu faço um ponto baixo na direção dessa carreira, e outro na direção dessa carreira. Um ponto baixo na direção dessa carreira, e outro na direção dessa carreira. Cada gominho desse aqui, tem duas carreiras, eu faço um ponto baixo aqui, e um ponto baixo aqui. Sigo dessa forma, até chegar aqui. Já contornei essa lateral toda, chegando aqui no último ponto, eu faço aqui um ponto baixo, faço uma correntinha, volto dentro do mesmo ponto, faço um ponto baixo, fazendo uma quina aqui também. Agora, eu sigo fazendo um ponto baixo em cada ponto aqui, passando pelas duas laçadinhas, assim. Chegando aqui nesse último ponto, faço aqui um ponto baixo, uma correntinha pra fazer a quina, volto dentro do mesmo ponto, faço um ponto baixo. Deixo essa ponta aqui do início pra ela ir sendo arrematada, e eu vou seguir fazendo ponto baixo desse lado aqui, da mesma forma que fiz desse lado aqui. Chegando aqui no finalzinho, eu faço meu último ponto aqui, nesse ponto, puxo essa laçada assim. Agora, eu tenho aqui esse, que é o primeiro ponto dessa carreira aqui, eu vou inserir a minha agulha aqui nessa laçadinha em cima dele, pegando apenas essa laçada aqui de trás, pego essa laçada e passo lá pra trás. Agora, eu tiro a laçada aqui da agulha, dessa forma aqui. A base da minha bolsa tá pronta, ela ficou medindo 19,5 cm aqui no comprimento e 9 cm na largura. Agora, a base da bolsa estando pronta, agora nós vamos dar início à subida da bolsa. Eu passei essa laçadinha lá pra trás, passando apenas por uma laçada do ponto, deixando a outra laçada livre aqui. Tenho essas duas laçadinhas aqui, eu vou inserir a minha agulha apenas nessa laçadinha aqui de trás, deixando essa laçadinha livre aqui. E venho aqui atrás desse ponto, insiro a minha agulha aqui também nessa laçadinha. Fica dessa forma aqui. Agora, eu pego essa laçada, ponho na agulha, fico com essas três laçadas assim na agulha e as laçadinhas livres aqui na frente. Laço o fio e tiro todas as laçadas de uma vez. Agora, eu faço aqui uma correntinha, venho aqui no próximo ponto, insiro a agulha apenas na laçada de trás e insiro a agulha no nó que prende o ponto aqui atrás. Fico com duas laçadas na agulha e essa laçada livre aqui na frente. Laço o fio, trago aqui pra frente e tiro a laçada da agulha. Venho novamente aqui no próximo ponto, insiro a agulha na laçadinha de trás do ponto, deixando a laçada da frente livre e no nozinho que prende o ponto aqui atrás. Fico novamente com essas duas laçadas, laço o fio, tiro essas duas laçadas e agora eu laço o fio e tiro mais duas laçadas fazendo aqui um ponto baixo. Vai ficando desse jeito aqui, essa já é a subida da bolsa e eu sigo fazendo exatamente dessa forma, fazendo pontos baixos, tecendo essa laçadinha aqui de trás do ponto e o nozinho que prende o ponto lá atrás, fazendo pontos baixos dessa forma. Chegando aqui na quina, eu sigo fazendo os pontos da mesma forma normalmente, contorno toda essa bolsa até chegar aqui. Eu contornei essa volta toda, ela já começa a virar assim, formando essa subida da bolsa. Venho aqui nesse último ponto, faço aqui o meu último ponto baixo. Agora, eu tenho aqui esse que é o primeiro ponto aqui dessa carreira e tenho essa laçadinha em cima dele. Eu vou inserir a minha agulha aqui nessa laçadinha, pegando apenas a laçada de trás, deixando essa laçada da frente livre aqui. Pego essa laçada aqui, ponho na agulha, passo lá pra trás, regulo assim pra que fique do tamanho de um ponto baixo. Agora, eu fico com duas laçadas aqui, eu vou inserir a minha agulha apenas em uma das duas laçadas e ponho essa laçada aqui na agulha. Laço o fio, tiro. Agora, eu venho aqui no próximo ponto, insiro a agulha, laço o fio, fazendo um ponto baixo. Insiro a agulha aqui na próxima laçada, laço o fio e tiro. Na próxima laçada, eu insiro a agulha, laço o fio e faço um ponto baixo. A partir dessa carreira agora, eu não vou mais tecer esse nozinho aqui do ponto, eu vou apenas inserir a agulha na laçada de trás de cada ponto. Observa que tem duas laçadas aqui, eu insiro a agulha apenas nessa laçada, faço um ponto baixo. No próximo ponto, tenho aqui duas laçadas, insiro a agulha apenas nessa laçada de trás, faço um ponto baixo. E eu vou seguir fazendo um ponto baixo, exatamente dessa forma aqui, tecendo apenas a laçada de trás, chegando aqui na quina. Eu sigo normalmente fazendo um ponto baixo em cada ponto aqui de base, lembrando sempre que é pra tecer apenas a laçada de trás de cada ponto. E eu sigo fazendo os pontos dessa forma, até contornar essa volta toda e chegar aqui novamente. Chegando aqui no final da segunda volta, não precisa se preocupar em fazer fechamento de carreira, é só seguir fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, tecendo apenas a laçada de trás, e a gente segue fazendo exatamente dessa forma, fazendo carreiras em espiral, volta sobre volta, até atingir a altura desejada. Eu fiz aqui 21 carreiras, ficou medindo a partir da base 16 centímetros, essa daqui é a parte do fundo, a partir daqui ficou medindo 16 centímetros na altura da bolsa. Eu cortei aqui o meu fio, agora eu vou fazer o arremate desse fio aqui, insiro a minha agulha nessa laçada do ponto seguinte aqui, jogo essa laçada lá pra trás e volto com ela aqui nesse ponto. Finalizei aqui. Observa que eu fiz toda em carreira espiral, não tem aquela marcação de fechamentos, porque eu fui fazendo volta sobre volta. E agora, eu vou fazer aqui as marcações pra fazer as pregas, eu vou fazer duas desse lado, duas desse lado, e uma em cada uma dessas laterais aqui. Eu fiz aqui as marcações, eu pego cinco pontos, dobro dessa forma e faço uma marcação aqui. Eu fiz aqui um total de seis marcações, duas desse lado, duas desse, e uma em cada ponta aqui da bolsa. Agora, eu vou começar aqui uma carreira de pontos baixíssimos, e ao mesmo tempo que eu faço essa primeira carreira, eu já vou fechando essas pregas assim. Eu pego aqui a ponta do fio, venho aqui sempre na lateral, posiciono dessa forma aqui essa primeira prega, vou inserir a minha agulha exatamente aqui, onde tem esse marcador vazando esses pontos aqui, até chegar aqui. Observa que a prega fica aqui dentro. Faço uma laçada aqui. Agora, eu trago o fio aqui pra esse lado. Observa que eu abracei todos esses pontos aqui, travando nesse início aqui. Agora, eu venho aqui no próximo ponto, insiro a agulha, laço o fio e trago, tiro a laçada da agulha, fazendo aqui um ponto baixíssimo. E eu sigo fazendo um ponto baixíssimo aqui em cada ponto de base, passando pelas duas laçadinhas até chegar aqui na próxima prega. Chegando aqui nessa próxima prega, eu vou continuar tecendo os pontos, mas eu vou inserir a agulha também, tecendo os pontos dessa parte de baixo aqui, formando mais essa prega. Insiro a agulha e laço, tirando os fios todos de uma vez. Insiro a agulha aqui nesse próximo ponto, laço o fio e trago aqui pra frente, fazendo esse ponto baixíssimo aqui. Tiro aqui esse marcador, e eu sigo aqui fazendo um ponto baixíssimo em cada ponto de base até a próxima prega. Chegando aqui na próxima prega, eu junto assim, vou inserir a minha agulha aqui no próximo ponto, e nesses pontos aqui de baixo também, pra prender essa prega aqui nesse ponto baixíssimo que tô fazendo aqui agora. Insiro a agulha aqui e desse lado também. Laço o fio, faço um ponto baixíssimo, eu já vou tirar esse marcador aqui, fica mais fácil pra fazer os pontos. Insiro a minha agulha aqui, aqui no ponto de baixo, faço um ponto baixíssimo. Venho aqui no próximo ponto, insiro a agulha, insiro a agulha aqui embaixo também, laço o fio e faço aqui um ponto baixíssimo, prendendo também essa prega dessa forma aqui. Observa que vai ficando desse jeito aqui. E eu sigo fazendo nessas pregas aqui, exatamente da mesma forma que fiz aqui, vou contornando até chegar aqui novamente. Finalizei aqui essa carreira de pontos baixíssimos, ficou desse jeito aqui, olha que gracinha que ficam as pregas. Eu cheguei aqui no último ponto e agora eu vou inserir a minha agulha aqui dentro desse ponto. Agulha vaza desse jeito aqui, eu faço aqui um ponto baixíssimo. Agora, eu já finalizei aqui essa volta, insiro a agulha aqui no próximo ponto baixíssimo. Faço um ponto baixíssimo, venho no próximo ponto, faço aqui um ponto baixíssimo. E eu vou seguir fazendo a carreira exatamente dessa forma, eu insiro a agulha aqui, não atravesso, eu só pego essa alcinha aqui. Só essa alcinha de cima, insiro a agulha e faço um ponto baixíssimo. Insiro a agulha apenas em cada ponto baixíssimo, descendo apenas essa alcinha aqui de cima de cada ponto, laço o fio e faço um ponto baixíssimo. Novamente, insiro a agulha apenas nessa laçadinha aqui do ponto, laço o fio e faço um ponto baixíssimo. E eu vou dessa forma contornar essa volta toda novamente até chegar aqui, e vai ficando desse jeito aqui. Eu concluí aqui mais uma volta de pontos baixíssimos, vai ficando desse jeito aqui a nossa bolsa. Olha que gracinha que tá ficando. Essa daqui é a minha terceira carreira de pontos baixíssimos, eu vou seguir fazendo exatamente dessa forma, só fazendo ponto baixíssimo sobre ponto baixíssimo, descendo apenas essa laçadinha aqui de cima, até que eu fique com um total de seis carreiras aqui de pontos baixíssimos. Eu cheguei aqui ao final da minha sexta carreira de pontos baixíssimos, e olha que gracinha que fica a nossa bolsa, fica super charmosa, muito fofa. Eu já cortei o fio aqui, e agora eu vou fazer o arremate desse fio, eu tiro essa laçada aqui, observa que eu finalizo essa carreira exatamente aqui na mesma direção onde eu iniciei aquela primeira carreira, fiz aqui um total de seis. Vou inserir a minha agulha aqui nessa laçadinha, pego esse fio, passo lá pra trás, agora insiro a minha agulha nessa laçada aqui onde o fio saiu, e volto com esse fio aqui simulando um ponto. Agora, eu venho aqui no avesso, caminho com essa ponta entre alguns pontos e essa aqui do início pra fazer o arremate. Já fiz o arremate dos fios aqui, e olha que gracinha que ficou essa bolsa, super charmosa. Agora, você pode pôr aqui um botão imantado, pode pôr também uma etiqueta. E agora, eu vou pôr aqui essa alça como sugestão, mas você pode pôr na sua bolsa a alça que você quiser. Eu tô deixando aqui no card e na descrição do vídeo o link mostrando como fazer essa alça aqui, que é super bonita, super fácil de fazer com esse mosquetão aqui. Agora, eu só vou engatar essa alça aqui nas laterais. E olha que fofura que ficou essa bolsa, eu espero muito que você tenha gostado, se você gostou, não se esqueça de deixar o seu joinha no vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito ou inscrita, ativa aí o sininho das notificações, porque assim você recebe em primeira mão todos os vídeos que eu postar aqui no canal. Se inscreva no canal.